Várias vezes, Dantel, foi o Kimish, né, falando do Kimish que ganha a posição, né, do Felipe Lama. Já faz a ligação com o Kurzavá. Neymar. Toca a bola no meio. De novo pro Neymar. Já vai se mandando o Kurzavá. Segura a bola do Neymar. Já limpou o Neymar. Aperta o play, Neymar. Vai embora o Neymar. Faz o toque. Ótima bola. É pro Daniel. Encarou, bateu! Gol! Do Paris Saint-Germain. Neymar numa grande jogada. Deixou o Daniel Alves na cara do gol. Ele encheu o pé. É começo de jogo. Mostrando a sua... Agora, o que se o Daniel Alves... Ele nasceu pra ser estrela, Téo. Kurzavá. Dominou o Kurzavá pra cima do Rave. A bola vai ficando com o goleiro Urrach. Tá jogando muito. Esse curso é um jogo importantíssimo. Neymar. Já limpa a jogada do Neymar. Sempre dois em cima dele. Quem é que chega lá do outro lado pra roubar essa bola? É o Rabiot. Vai embora o Neymar. Limpa a jogada do Neymar. Vai se mandando o Mbappé. Olha o pequeno fenômeno, o petit fenômeno. Só que a bola foi muito forte. Urrach pra ficar com ela. Você tá vendo aí a roubada de bola? O Benfica tem três. O Benfica vai ficando com nada, hein? Um papelão até agora do campeão português. Mas também teve algumas saídas na hora H do fechamento da janela. O Benfica sozinho ali pra cabecear a bola. Falta pra cartão. Falta duríssima, duríssima em cima do Rabiot. A bola sobrou para o Neymar. Deu vantagem, adiantou. E ficou com o goleiro Urrach. Como esse, só craque. E aí vem o Neymar, né? Abraça ele. Segura o Mbappé. Olha o Neymar. Ajeitou o Neymar. É pra você, Cavani. É pra fazer, Cavani. A defesa do Urrach. E é isso que os dois estão fazendo dentro de campo. Deixa a polêmica pros jornais. Já roubou essa bola o Neymar. Vai embora o Neymar. Já faz o toque pro Mbappé. Quem é que vai segurar o Mbappé? Olha o Neymar. O cruzamento feito o corte por baixo do Thiago Alcântara. Colocando pela linha de fundo. É escanteio para o Paris Saint-Germain. Será que vai ter goleado a Graquineiro? Eu não sei se vai ter goleado, mas se o Thiago Alcântara não estivesse ali... A grana em cima do Mbappé vai ser na próxima temporada. Olha o Neymar. Colocou na frente o Neymar. Aperta o play, Neymar. Só que essa bola acabou saindo pela linha lateral. No sábado, a uma e meia da tarde, tem o Magasóis ou os Guerreiros. Boa bola. Neymar. Vai partir pra cima o Neymar. Aperta o play, Neymar. Segurou o Neymar. Já limpou dois. Opa! A falta do Vidal. E vai dar duro em cima do Neymar. E aí entra na caderneta também do Antônio Larros. O Vidal. É o segundo cartão amarelo. O outro foi para o Kimmich. 0 PSG, 5. O Bayern, 3. Underleste, 0. O Paris Saint-Germain está na sua 11ª participação na Liga dos Campeões da Europa. Nem decisão. Não saiu. E o Thiago Silva tirou em cima da linha. Olha o Neymar. Aperta o play, Neymar. Já chamando o Coman. Dominou o Coman. Deu a opção, Neymar. Neymar na grande área. Vai bater pro gol. Bateu pra fora. Perdeu, Neymar. Não, Neymar. Não é assim. Agora, o que é assim? A chegada do Cavani. Pra receber essa bola, Lewandowski. Olha só o Neymar. O Coman passou, passou o Cavani. Neymar, vai bater pro gol. Bateu pro gol pra fora. Tinha a possibilidade o Neymar. Passava, na verdade, de um lado o Rabiot. Do outro lado o Mbappé. O Cavani um pouquinho mais atrás. Ele bate. É, a verdade, de meia puxeta, talvez, falta em cima do Neymar, que vem pra dentro. Vai tomar cartão amarelo. O Neymar fazendo uma função incrível. Participando muito bem do jogo. Achei que iria dar o cartão. Na expectativa, Neymar observa a formação da barreira. Vai pra bola, Neymar. Concentrado, autorizado. Olhou, correu o Neymar. Bateu pra defesa do Reich. Buscou o canto direito, o Reich. Uma coisa interessante que é bom deixar bem claro. Olha o Cavani. Cavani não encosta na bola as paradas. O que isso também... Vai embora o Daniel. Com velocidade passa o Mbappé. Recebeu o Mbappé. Olhou, limpou. Vai embora o Mbappé. Tentou o cruzamento. Da sobra, Neymar. Gol! É do Paris Saint-Germain. Ney, Ney, Neymar. Para o fundo da rede. A jogada começou na velocidade do Daniel Alves. Fez o toque para o petit fenômeno Mbappé. Ele bateu pro gol. Na sobra, limpa. Limpa para o Neymar. Coloca... Boa bola pro Neymar. Segurou o Neymar. Passou o Daniel. É sua, Daniel. Tentou o toque. Ele ficou na dúvida. Verdade. Ele falou, eu vou bater ou vou tocar. Aí ele tentou o toque pro Cavani a bola muito forte. Mas o Cavani que não acreditou. Se o Cavani tivesse acreditado que ele não ia bater pro gol... Dá uma olhada, ó. Ele recebeu a bola do Neymar. Aí ele mete a bola... Neymar. Cavani. Neymar. Vai embora o Cavani. Mbappé também. Ele e o Rude. Tá isolado o Neymar. Vai partindo pra cima. Vai caminhando pro gol. Mbappé pede. Opa! Entrada duríssima em cima do Neymar. O Apto acabou marcando a falta. Não deu a vantagem. Uma entrada dura em cima do Neymar. O Bayern com velocidade. Ele prefere o toque pro Neymar. Sai do Vidal. Tá chamando a falta. O Neymar já tá chamando a falta. É banano mesmo. É, tá achando que a gente sabe que é o Vidal. Ah, esse aí vai me pegar. Vai de novo, ó. Ó, ó. Colocou na frente. Aí se jogou. Caiu. Sem fazer falta, Neymar. Já tem um cartão amarelo. Vai tomar outro na bobeira, hein? Almeria. Lorca. Começou no Lorca. E treinou também o Valencia, o Spartak, Moscou.